as lava tá bugado piorou ok as lavadoras episódios 44 crise o frio e a chuva ó aí é o aru tá muito obrigado aí é meu Deus do céu eu odeio essas trovoada Hmm ainda mais que o poste de Luz não suporta Ah Luz vai embora Essa bolzinha aqui da Pepa já tá zoado, senhor. Tem que dar espaço agora até pra mão. Dá pra pôr mais uma máquina aqui. É, lá também. Mas aí como é que a gente vai pra... Mas aí como é que você vai sair em égua? Cala a boca, desgrama. Ou eu retiro você da coleção e te jogo no lixo. Você que me respeite. Eu te tiro da coleção, minha filha. Meu celular tá no modo não perturbe, que tá uma enjoança da Oi. Tô com vontade já de trocar pra vivo. É, para a Sonic. Oi. Gira seu batedor. Legal. De novo. Ah, vai cagar. Então vai pedir pra sua mãe. Minha mãe, ela é uma LTD-20. A minha também. Eu quero saber como que ela conseguiu ir engravidar pra ter quatro filhos. Cinco. Mas que cinco? Uma ova. Ah, LTD-08, LTD-09, LTD-11. Ou porém, ou talvez LTD-10. Ah, não interessa. Aqui tá esquentando. Aqui é lata. Quero fazer stand-up com isso. Ei, devolve a cabeça do meu filtro. Assim você parece mesmo que eu tenho o filtro original. Só sem raquinho. Ei, devolve o meu filtro de volta. Tá bom, filha da mula. Ai. Tá de boa. Tá de boa. Tá melhorando o cheirinho. De cola. Cala a boca. É. É difícil gravar com uma mão só. É. Vou subir. Ah, você tá pisoteando do meu cair. Não. Desculpa. Deixa eu chamar mais alguém pra ficar aqui. Ai, meu dedo. Parece que choveu naquilo ali tudo. Léo Frutti. Léo Frutti. Nossa, nunca mais esse cara. Chato. Chato. Ainda bem que o Ashtime já ultrapassou ele. Léo Frutti merece muita coisa ainda. Ele merece... Ele merece só 25 inscritos. Mua. Merece só 25 inscritos. Realmente. Meu Deus. Olha. Esse do Ops 50 tá girando. Esse do Ops 50 tá girando. Virou moinho de vento. Tá parando. Olha o Lustre dançando. Não dá pra ver, mas ele tá assim. Ué, derrubou mais algum, né? Tô vendo. Deixa eu ver. Deixa eu deixar assim, ó. Não dá. É! Desclama! Para logo essa hélice! Ah! Ok. O que mais? O que mais? O que mais? O que mais? Ok. A King Capsule merece férias. Meu nome é Jack King Capsule. Não tô nem aí. Olha só aí. Larguei a luz acesa. Esquece. Esquece, né? É. Ok. Agora eu quero... Eu vou sentar em outro lugar, tá? Vocês podem se acomodar aí, tá? Porque agora eu vou sentar aqui na boca do urso. Ah, não vou sair do meu lugar, não. Ah, não vou sair do meu lugar, não. Vai sim, periguete. Filho da desgrama. Eu não vou sair do meu lugar, não. Ah, para de me puxar. Ah, eu tenho perna pra andar. Eu tenho pé, perna e pé, perna e pé pra andar. Ah, ai. A SEMB TCL. Já ia esquecendo dela. Já tinha metido a bunda nela. Metido não, né? Você já tinha sentado a bunda em mim. Praticamente já tinha me esbogachado. Ok. Não, não, não. Não vou ficar aqui, não. Ah. Meu Deus. Eu sou pequena, meu filho. Não consigo subir, não. Aí. Ficou de boa. Ali tem que caber pelo menos a... A LED 19 e a Panasonic. Aqui é onde que a LED tá. Até bater na LED. Aí. Não, vou ficar aqui. Eu tô com uma arquinha aqui de quando eu morava naquele apartamento. Que a água batia já dentro da calha e me... Aí me manchava. Porque apodrece. É. Eu tô gripada. Também. Eu também tô gripada. E tu pirueta. E tu pirueta. Ai. Isso ali parece que é bicho. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver se tem problema. Tem uma ova. Tem um lixo aqui. Ah, você vai estourar meu tanque. Desculpa. Tá com marca ali do agitador. Isso aqui parece que é furo, mas não é. Você não tá vendo que eu tô aqui não? Eu sou aí cega. Sua lerda. Eu caibo ali de boa. Vou colocar minha luna. Vou colocar minha luna. Claro. Esse sabor da claro, gente. É lixo. Lixo. Parou de chover? Você é um milagre. Agora pode deixar a porta aqui aberta pra correar. Vou apagar a luz. Tá esquentando. Ai, tô meio choque. Ficassei enfiar o dedo lá dentro. Ai. Pingou dentro de mim. Mas não tá chovendo. As nuvens que tão pra chuva. Esse aqui escorre resto. Demora cerca de meia hora pra escorrer tudo que tá no telhado. Eu acho que eu entro ainda ali. Ai. Entrei de boa. Sai a reda da CWL. Não dá. Vocês parecem que é cega. Ai. Ai. Vocês não param de derrubar. Vocês não param de derrubar alguém. Pronto. Ok. Colocar aqui também. Vocês. Ok. Ó. 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 Para de dar uma de louca. É que minha mecânica tá travando. Olha. Já tá escurecendo. É. São. Sou afirmadamente. São. Alguém tem relógio aí? Meio dia e meia. Ó. Pera. Meio dia e meia da noite. Meio dia e meio da noite. Meio dia e meia não. É. Meia noite. Meia noite e meia. Ó. Meio que a luz tá acesa, né? É. A luz tá aqui. Aparece negócio com os LEDs dela ali. Aparece que reflete. Ai. Eu tô com farpa aqui no dedo. Ai. Cacilda. Ok. Vamos voltar. Ai. Caiu de uma dor. Melhor. E você é o lustre. O lustre. E você é o lustre. E você é o lustro. Obrigado.